Obrigada, Cleven. E ainda falando sobre segurança pública, a polícia fez a prisão de suspeitos de tráfico de drogas em Abaetetuba e Barca Arena. Dois homens e uma mulher estão envolvidos no crime. Vamos ver? Foram cumpridos 14 mandados judiciais e cerca de 30 celulares foram apreendidos, assim como drogas e uma quantia em dinheiro. Durante a operação, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos 70 petecas de maconha e dois celulares. Já em Abaetetuba, outro homem foi preso em flagrante pelo mesmo delito. Com o suspeito, agentes encontraram 13 pedras de oxi, dinheiro em espécie e munições. Com a mulher, os policiais apreenderam uma porção de cocaína, dinheiro e algema. A operação da Polícia Civil do Pará teve como objetivo combater o tráfico de drogas no interior do Pará. Cleveson Amaro, para o Jornal Cultura.